Olá, pessoal. Eu sou o André Lima, criador do Programa Mente Próspera. E convidei aqui mais uma aluna, a Sâmia, para compartilhar as experiências que ela vem tendo com a EFT e também com o programa. Primeiro, eu queria agradecer, Sâmia, você pela entrevista, por disponibilizar o seu tempo para conversar um pouco e compartilhar as experiências com quem está assistindo e, quem sabe, até passar alguns insights também para quem está aqui com a gente. Bom, me fala de onde é que você está falando, a cidade também, o que é que você faz, qual é a sua profissão? Tudo bem. Bom, primeiro, eu também gostaria de agradecer pela oportunidade de estar conversando com você. É um bate-papo. Eu moro em Joinville, em um momento, sou dentista e, basicamente, é isso. Não estou daqui, mas eu moro aqui há alguns anos. Ok. E como foi que você conheceu o meu trabalho inicialmente? Bem, na verdade, eu já sigo há muitos anos. Eu morava no Rio Grande do Sul, foi só todos os da Serra. E, certa vez, eu acho que não lembro se foi exatamente o Bruno, a Patrícia, e eles compartilharam a respeito da EFT no e-mail. E eu sou, assim, muito curiosa com essas técnicas, com coisas diferentes, em todos os aspectos. E aí eu fui dar uma olhada no que se tratava. Na época, eu estava, eu ia fazer uma apresentação, enfim, no público, e eu tenho um pouco de dificuldade com isso ainda, bem melhor, mas eu ainda tenho. Na época, eu tinha mais. E eu comecei a usar, eu já estava fazendo coisas que eu costumava fazer, tipo, mentalização, visualização, coisas assim. E eu comecei a utilizar com a EFT da forma que eu entendi, que eu venho no seu site e tal, com aquele manual gratuito. E, tudo bem, eu fiz a apresentação. Passado alguns dias, eu me percebi de que, assim, quando eu fico um pouco nervosa, cada um público, eu tenho uma dificuldade, assim, que eu acabo me atropelando nas palavras. Eu sei que alguém me falar, eu tenho conhecimento, mas eu vou me expressar, eu acabo me atropelando. Passado alguns dias daquela apresentação, eu me toquei, assim, que eu pensei assim, mas o que que era aqueles segundos? Eu não me atropelhei e eu ainda parava e dava uns segundos, tipo assim, dava umas pausas de uns, dois segundos, voltava para falar, naturalmente. E eu não me percebi na hora, que eu estava muito nervosa. Da mim, alguns dias que eu me toquei disso, eu pensei assim, dá pra onde eu tirei o quilo? Nunca tinha me acontecido. Daí, eu pensei, bom, o que eu já estava fazendo de preparação não era novidade. A única novidade mesmo tinha sido a EFT. Aí, eu pensei assim, eu acho que esse negócio funciona, né? Aí, eu comecei a fazer mais coisas. Tinha bastante coisa disponível no seu site. Eu tinha, acho que até um material de prosperidade, eu não lembro exatamente. E comecei a fazer do jeito que eu não entendia e eu já estava assim, já meio que acompanhando e pensando, o próximo programa que surgiu, vou fazer, né? E foi o Mente Próspera. Não era assim o meu, eu não tinha aquele objetivo, mas foi o que apareceu e eu fiz. E assim, o que eu já tinha vivenciado aqui na técnica, né? A técnica realmente deu um impacto, eu fiquei bem impactado, assim, com uma atitude diferente, né? Essa coisa do medo de falar em público é muito comum e ele traz à tona muitas inseguranças que as pessoas têm, né? O medo de se expor, medo da rejeição, medo de sair alguma coisa errada e, enfim, tem várias questões ali ligadas à autoestima que aparecem quando a pessoa vai falar em público, né? Isso que é um dos maiores medos que o ser humano tem, né? Tem como esconder quando está ali. Não, não tem. Na verdade, mas também agora estou descobrindo algumas frases, assim, antídoto. Tipo, sou mais um na multidão. Então, é aí, né? É aí. E me fala, quais foram as mudanças que aconteceram para você? O que é que aconteceu, né? Depois que você entrou no programa, você pode contar alguma coisa que mudou para você? Ah, muita coisa? Nossa. É indescritível, assim, as mudanças. Na verdade, como eu te falei, eu já tinha vários ferramentas que eu já utilizava, continuamente nesse livro. Todas eu gosto muito, profilo e funcionam, mas a eficácia da EFT é uma coisa, assim, incrível. Inicialmente, eu fui fazendo o programa, naquelas frases que você, naquelas crenças que você apresentava, eu fui seguindo o programa, como um aluno, assim, de Deus. E as coisas já começaram a se manifestar de forma muito rápida, positivamente. E eu fui descobrindo um monte de crença e eu ia trabalhando e as coisas foram se manifestando e foi muito legal, assim, foram resultados, assim, surpreendentes rápidos no meu dia a dia, na profissão e também coisas novas que surgiam que eu ia trabalhando. Só que, assim, conforme você vai seguindo, aí tá, veio aquele boom, assim, né, uau. Aí, conforme você vai seguindo uma técnica, pelo menos no meu caminho, o que que eu comecei a individualizar mais as coisas, o que que começou a acontecer? Cada rodada, aparecia uma árvore, assim, de ramificações, de coisas novas pra trabalhar, sabe? E muito, muito conteúdo, muita coisa, muita coisa. E eu fiquei um tempo, assim, até meio perdida. E até eu percebi que as manifestações ao meu redor eram também, às vezes, negativas. Era parecer que aqueles padrões que eu tava descobrindo estavam se manifestando. E eu não tava conseguindo limpar aquilo tudo. Foi mais ou menos numa época que veio aquele módulo que falava, descobri que guardo muitas crenças e agora. Bem e agora. Aí eu fiquei nessa situação. Esse é logo o segundo módulo, né? Porque a pessoa já descobre tanta coisa no primeiro, é o segundo. A pessoa descobre tanta coisa no primeiro. É, tava no segundo módulo isso. Tanta coisa no primeiro que ela descobre, que vem o sentimento, né? E agora, meu Deus, tem tanta coisa que tá aí surgindo. É, mas só que não vem só o sentimento. Pra mim, pelo menos, o que impactou é porque, realmente, você começa a vivenciar, parece que aquilo tudo de novo. Até coisas que você achava que estavam bem resolvidas, e que, na verdade, no subconsciente não estavam, parece que começa a se manifestar de todos os lados. Eu percebo, às vezes, sabe, na comunidade do Facebook, algumas pessoas que botam depoimentos que eu sinto, assim, eu acho que elas estão nesse momento. Vindo coisa de todos os lados e não sabem onde correr, e ficam achando que a técnica não funciona. Aí, tipo assim, no meu caso, o que que eu fiz? Eu me utilizei das outras ferramentas que eu também utilizo. Teraquia oral, reiki, meditação, oração, eu fiz de tudo. E muito AFT, eu pensei, agora que trouxe tudo isso, vai ter que me limpar, né? Enfim, mas, às vezes, eu acho que, eu acho que, assim, quando eu falo da AFT pra alguém, eu sempre falo, ó, vai vir bastante coisa, e você tem que estar preparado e trabalhar tudo o que me é. Eu abri um caderno, eu anotava tudo, item por item, trabalhando tudo. Porque, é que nem eu te falei, é uma ramificação, né? Você deve entender melhor o que é esse processo. E eu me uso de outras ferramentas, também, muita AFT, mas outras ferramentas. E, até que chegou, assim, um momento que eu percebi, assim, que, tipo, que eu estava começando a ver de fora a coisa. Parecia, assim, que eu via aquele, tipo, um teatro, assim, sabe? Que estava tudo armado e que tinha que ser assim mesmo. Aí, nesse momento, assim, foi um momento um pouco marcante, porque, naquele momento, eu conheço um entendimento da aceitação, sabe? Tipo, então, era assim, tinha que ser assim, e eu comecei a aceitar. E continuar, e limpando, né? E aceitando. Então, assim, outra coisa que eu achei, naquele momento, que poderia ter ajudado muito seria se eu tivesse mais acesso a algum terapeuta de AFT, eu acho que, sabe? Que, às vezes, o terapeuta voltar de fora, até eu chegar nesse ponto de eu conseguir ver de fora, o terapeuta já poderia te ajudar, né? Te direcionar melhor. Enfim, e também tinha uma frase que você falava muito, que você fala muito, que sempre vinha em mente, sabe? Você repete muitas vezes. Daí vem aquele holograma seu, assim, com paciência e persistência. Você fala muitas vezes isso. E aquilo vinha, assim, aí às vezes eu usava paciência, às vezes eu usava persistência, mas enfim. Aí passou essa fase, né? Claro, continuo, tipo, trabalhando, e cada vez os padrões que você vai trabalhando são mais profundos, são padrões familiares, são coisas mais coletivas. Eu continuo esse processo. Mas, ao mesmo tempo, depois daquele ponto marcante, assim, da aceitação, começou a surgir também em mente uma liberdade, assim, uma paz. Eu comecei a descobrir esse outro caminho, assim, sabe? Então, às vezes era um turbilhão e às vezes era um problema de paz. E, com o tempo, naturalmente, esses momentos de paz, assim, foram se tornando maiores, sabe? Mais frequentes. Que é mais ou menos o momento que eu vivo hoje. Eu tô limpando bastante coisa, eu acho que sempre vai ter coisa pra limpar. Mas esses momentos de paz, de entendimento, nossa, de aceitação, você começa, assim, tipo, é mais ou menos o que eu vivo atualmente. Eu percebo, assim, bem claro a polaridade das coisas, sabe? Tipo assim, aceitação, rejeição. Eu percebo bem claro esses padrões, sabe? Às vezes eu transito entre um e outro, mas cada vez mais eu fico no padrão da aceitação, do acolhimento, sabe? Desse bem-estar. É muito legal. É muito legal mesmo. E, claro, que automaticamente você vai tendo resultados e decisões e tomadas de decisão na sua vida, assim, meio que sem pensar. Meio que no piloto automático porque vai mudando, né? O padrão de pensamento. É, mas a gente vive num piloto automático, normalmente, a maioria das pessoas, um piloto automático negativo, né? Isso. Guiado por coisas negativas, por sentimentos negativos, crenças inconscientes que elas carregam, e aí a vida não flui. Aí quando você limpa isso, você vai ser guiado por um piloto automático, mas um piloto automático bom, limpo, que tá ali sem negatividade, aí as decisões começam a ficar melhores, né? Assim que você tem que fazer esforço pra isso. Isso. Isso é importante. Não, não tem esforço nenhum. Não tem esforço nenhum. É uma coisa extremamente espontânea, natural. É uma... Eu sinto, assim, na minha vida, é uma harmonização. Você fica... Você fica harmonizado. As parcerias que você tem de trabalho, de vida, também estão naquela harmonia, é tipo, natural. Natural mesmo. Assim o síntese mesmo, né? Sim. E é muito bom. Teve algum tipo de crença que você percebeu, assim, mais intensa em você, que você possa comentar, alguma coisa que você tenha descoberto lá, quando você estava fazendo os módulos? Alguma que chamou a atenção? Não. Era tanta crença. Eu acho, assim, isso não é exatamente uma crença, mas, assim, para mim, tudo... Porque o programa é voltado para a prosperidade, eu trabalho muito com crenças relacionadas ao financeiro. Mas, tudo por trás daquilo que eu trabalhava, sempre chegava à questão da autoestima, sabe? Não é uma crença, mas, assim, uma crença. Enfim, para mim, acho que foi mais marcante. Legal. muitas pessoas vão chegar, né? Muitas pessoas vão chegar nessas questões de autoestima. E você percebeu alguma mudança nos seus relacionamentos ou em outra área da sua vida? Ah, com certeza. Percebi, percebo, diariamente. o relacionamento mais intenso que eu tenho com o meu filho, a gente se emocionou muito e a gente... Eu percebo, assim, um amadurecimento muito grande dele. Claro, eu mudei as atitudes, sempre me dediquei bastante, mas, às vezes, assim, eu acabava tendo um pouco de impaciência, muito cansada, sempre, até um horário de trabalho muito pesada, sabe? Uma vida, assim, uma mão sofrida, aquela coisa, né? Sobrecarregada, enfim. E com o tempo que eu fui limpando isso tudo e fui escolhendo ter uma vida leve, uma vida agradável, uma vida boa. Isso foi se refletindo principalmente no meu relacionamento com ele. Hoje em dia, a gente tem um relacionamento, assim, no nível de entendimento, inclusive, assim, o passo para ele esses conceitos, essas ideias, é que ele não faz, ainda, né? Ainda, vamos dizer. Mas, enfim. Ele não faz ainda. Ainda. Enfim. Mas eu faço para ele essas ideias, ele tem um entendimento bem legal e, ao mesmo tempo, o nível do nosso relacionamento é uma coisa muito legal, sabe? É muito crescente, muito positivo. E, de uma forma geral, né? Também. Eu penso que melhorei bastante meus emocionamentos, com certeza. Ele percebeu alguma coisa em você diferente? Ele falou alguma coisa ou não? Não sei. Tem que perguntar para ele. Eu acho que sim, porque... Mas ele ainda falou, né? É, mas eu creio que sim, porque a gente, querendo ou não, a nossa vida, a gente mudou bastante. Nosso dia a dia, nossa rotina, a gente autora muita coisa, né? Muita. Tipo assim, de atividade física, de alimentação, sabe? Escolhas, assim, de viagem, de passeio, de tudo que a gente vai fazer, o ele vai fazer, posturas dele, mas isso mudanças naturais, mas eu creio que isso e fiz o ele, assim, também. Como é que está o teu momento profissional hoje? Olha, eu sinto, esse ano, eu senti uma impactada da tal da crise, né? O bairro que eu tenho na consultória é um bairro bem profissional e, enfim, deu uma impactada. Eu segui, assim, minha vida e tal, né? Sobre o ir, uma boa e tal, mas, claro, com cuidados, com responsabilidade, né? Eu estava, assim, novo a outro, né? Enfim, mas eu sinto que já, eu acho que eu estava, assim, um pouco impactada nessa coisa no início do ano e uma coisa que me resgatou muito forte foi depois do evento de São Paulo, sabe, do Alpico. Na verdade, lá foi muito bom, superou, eu tinha muitas expectativas e superou todas. E, assim, quando eu retomei aquela coisa da mudança, da prosperidade, muito forte, já impactou, assim, no meu dia a dia, no meu histório, na atitude. Acho que eu não estou em meio, assim, eu não estou me queixando, não. Não, isso é importante você falar. Então, aquelas, a gente começa a se envolver com notícia da crise, é que ele começa também a afetar o nosso campo emocional, começa a afetar nossos pensamentos. E, aí, de repente, quando você começou a trabalhar isso, você já tinha feito a mente próspera, mas acabou que se deixou levar por esse tipo de energia. quando você começou a trabalhar, a coisa começou a melhorar. É, como lá é um bairro muito tradicional, é assim, as pessoas chegavam ao ponto de comentar que eu ia no banco tirar o dinheiro, sabe? E eles faziam isso, e eu no banco sacava o dinheiro todo dia, enfim, eles comentaram comigo, né? E, aí, eu fiquei na linha, mas, assim, mas, querendo ou não, a gente se deixa influenciar, né? E eu não estou assistindo TV nem acompanhando muito, mas você acaba se deixando influenciar um pouco. E, realmente. Uma coisa que eu percebi em vários relatos de alunos, que muitos deles nem se afetaram pela crise, continuaram crescendo numa boa, mas acontece também na pessoa, quando ela está preparada, emocionalmente, limpa das crenças, ela pode se afetar pela crise, mas ela se afeta menos, ela se recupera mais rápido da crise, ela consegue dar a volta por cima antes do que ela daria. Ah, com certeza. Tem aqueles casos dos alunos que falaram, olha, crise para mim, nem estou percebendo, estou crescendo, estou bem, e você agora é um caso que se afetou um pouco e conseguiu se recuperar, conseguiu melhorar, conseguiu acordar, e aí, acabou. Na verdade, eu não passei dificuldade, entendeu? Mas, assim, eu senti que diminuiu o ritmo, digamos, mas eu não posso me queixar, assim, nossa, por exemplo. Legal. E, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, se alguém perguntar para você, assim, qual o caminho para eu ter uma vida próspera, o que é que eu faço? O que é que você poderia dizer para essa pessoa? Isso, eu gosto de perguntar isso, porque quem está assistindo, de repente, vai ouvir um insight, uma coisa que, sei lá, que, né, que às vezes toca as pessoas que estão... Então, na sua experiência, de forma resumida, obviamente, o que é que você diria para essa pessoa que está querendo crescer e prosperar? Qual o caminho para isso? Eu posso falar por mim, né? que para mim abre tudo e sustenta uma energia de prosperidade, de abundância, eu acho que é o sentimento de gratidão. Para mim, é o sentimento mais forte que tem e onde é muito incrível o quanto você vê que existe motivo para ter gratidão o tempo todo, tudo que é lugar, brotando de todos os lados. Olha, quando eu comecei a fazer a lista dos 30 itens de gratidão, eu enchia linguiças, assim, para puxar os 30 itens, sabe? Toda noite, agora, é uma coisa assim, ai, tem aquilo, teve aquilo, teve aquilo outro e não sei o que, não acaba nunca, sabe? E também, te preenche de um bem-estar tão grande que você não fica focado, que nem a gente falou agora de crise, entendeu? Isso aconteceu, mas tipo assim, não tirou o meu bem-estar, entende? A minha paz interior. E não afeta, porque dá tudo certo, porque você está, ai, você está agradecendo por aquilo, ai, que legal, e tem aquilo, e daí a gente surge uma outra, uma novidade, uma ideia nova, um convite, não sei o que, tem sempre uma coisa boa na sua vida para agradecer, seja do passado, seja do momento, seja do futuro, mas geralmente é do agora, né? O sentimento de gratidão, ele te deixa muito no agora. Eu acho que é por aí, para mim, pelo menos, é uma coisa que me conectou muito nesse estado de paz, assim, foi depois que eu comecei e investir seriamente na gratidão. Muito bom, obrigado, parabéns pela sua dedicação, e tenho certeza que você vai ter resultados cada vez maiores, né? Você vem se dedicando, vem trabalhando, não sei, barulho alto. É só isso, agradecer, né? Para a gente finalizar aqui a entrevista e convidar aqui as pessoas que estão assistindo essa entrevista para assistir uma série de vídeos gratuitos, que eu vou deixar aqui o link aqui embaixo desse vídeo. Essa série, ela só fica no ar duas vezes por ano, por alguns dias, e nela eu ensino mais sobre como você vencer a auto-sabotagem que impede a sua prosperidade para que você possa criar uma vida e abundância. Então, clica aqui no link, faz sua inscrição para você assistir essa série gratuita para que você possa colocar em prática e criar a vida que você deseja. Então, é isso, eu agradeço mais uma vez. E eu queria o Deus para você também. Um abraço e a gente se vê numa próxima entrevista.